Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sério sobre mitos de comportamento canino. Um dos grandes mitos que eu vejo por aí e que confunde muita gente é justamente a questão do cães cansados, que são cães felizes, que remete todo mundo à questão da atividade física. Então eu quero esclarecer isso com muitos detalhes para todos vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Por que eu estou classificando isso como um mito? Eu não sou contra a atividade física, pelo contrário, eu advogo por ela e acho que todos os cães devem fazer atividades físicas diárias, devem caminhar diariamente, faz bem para eles, faz bem para vocês. Porém, a falta de atividade física em circunstâncias específicas não justifica um cão de comportamento negativo. O que eu quero dizer com isso? Muita gente acaba justificando e dizendo Ah, meu cachorro é assim porque eu não tenho muito tempo para ele, eu não consigo sair bastante com ele. Vamos ser realistas e vamos falar a realidade, tá? A maioria das pessoas hoje no Brasil trabalha o dia inteiro, tem muito pouco tempo disponível, você está muito mais fora do que em casa e você acaba tendo tempo, de repente, para um passeio antes do trabalho, um passeio quando você volta do trabalho, uma caminhada, né? E eu não vou nem entrar no detalhe da questão da caminhada estruturada aqui, porque isso, na verdade, seria um tópico em outro vídeo, mas eu vou tocar um pouquinho nesse assunto ao longo dessa informação que eu vou passar hoje nesse vídeo aqui. Aonde que eu quero chegar? Os cães podem caminhar, muitos cães, principalmente cães com disposição física maior, com mais disposição, mais energia, que a gente fala, né? Esses cachorros fazem caminhadas longas, de 5 a 10 quilômetros, com muita facilidade. Por quê? Porque fisicamente eles são capazes de fazer isso. Aí você vai falar assim, ah, não seria justo a gente prover isso todo dia? Com certeza seria justo, mas realisticamente falando, muito pouca gente no cenário urbano tem essa disponibilidade. Muita gente acaba tendo muito menos disponibilidade para a parte física do que qualquer outra coisa. Então os cães normalmente caminham meia hora, uma hora de manhã e à noite. Isso no cenário ideal, tá? Eu sei que muita gente nem faz isso. E eu não quero aqui abrir um precedente para as pessoas que justificam com a preguiça e não priorizam a caminhada. O ponto não é esse, tá? Estou falando no cenário onde a pessoa realmente se dedica e caminha com o seu cachorro e faz uma atividade física com ele. Por que que só isso não é o suficiente? Por que que eu estou classificando o termo cães cansados são confelizes dentro da história do mito? Lógico que um cachorro cansado vai chegar em casa mais cansado, vai descansar um pouquinho mais. Naquele momento, depois de uma atividade física, ele relaxa, mas o ponto é o seguinte. E as próximas 20 horas, vamos supor que você caminhou uma hora, e as próximas 23 horas, como que elas vão ser? Normalmente, as pessoas que fazem atividade física com os cães, elas acabam não prestando tanta atenção no tempo que eles não estão fazendo nada, vamos dizer assim. E essa é uma janela muito perigosa, é onde justamente os hábitos errados se criam e os problemas começam a escalar. É por isso que eu classifico a questão da atividade física só como via de saída, para você ter um comportamento mais bacana num cachorro, não é o ideal. Você tem que juntar etapas. Então, a atividade física é só uma peça nesse quebra-cabeça. Muitos cães dentro de casa dão muito mais trabalho. Eles acabam desenvolvendo uma série de comportamentos que variam entre latir para a campainha, latir para os vizinhos, correr para a porta, atacar as visitas, comportamento possessivo. Invasão de espaço íntimo, falta de respeito, impulsividade. Tudo isso se manifesta no contexto doméstico. E aí é onde eu acho que entra o grande chave desse mito. Não justifiquem tudo isso como, ah, ele faz tudo isso porque ele não gastou muita energia. Isso é parcialmente verdade, tá? Lógico que se o seu cachorro caminhar bastante e fazer mais atividade física, ele vai ficar mais cansado. Mas você tem que lembrar que o outro lado dessa moeda é, seu cachorro está se comportando mal em casa porque você não intervém, você está permitindo. E eu gosto de falar bastante sobre a questão do preto no branco. Para os cães o mundo é preto e branco. Ou ele pode fazer isso ou ele não pode. Ou ele pode subir no sofá ou ele não pode. Ou ele pode subir na cama ou ele não pode. Ele pode pedir o seu jantar ou ele não pode. E como que o cachorro vai entender o que ele pode e o que ele não pode? Quando você começar a definir as regras da casa e especificar o que você quer e não quer dele. Aonde um treino de obediência entra e como um treino de obediência favorece o resto do processo. Eu acho que os treinos de obediência são treinos que reforçam a sua ligação com o seu cachorro, fazem com que o seu tempo com ele seja mais produtivo, seja mais educativo. E o que você aprende num treino de obediência pode e deve ser aplicado para o convívio doméstico e social. É só assim que você transcende para um comportamento ideal, comportamento equilibrado. Então, quando você ensina, por exemplo, um cachorro a deitar, o objetivo do seu cachorro deitar não é para as pessoas verem que ele sabe deitar. É para ele deitar e ficar parado num lugar quando você quer fazer outra coisa, quando você não quer que o seu cachorro te atrapalhe. Você, de repente, vai organizar o seu escritório, vai arrumar o seu armário. Seu cachorro não precisa ficar circulando pela casa. Você pode indicar onde ele vai ficar e ele espera ali até você terminar de fazer o que você está fazendo. Isso é um ótimo exercício de controle de impulso e respeito de espaço. É um excelente exemplo. Eu dou esses exemplos o tempo inteiro nos meus vídeos porque são exemplos do mundo real. São situações do dia a dia que as pessoas passam e elas perdem a oportunidade de orientar o cachorro. Essas orientações são desafios mentais. Tudo que é regra, todas as restrições, regras e tudo que você quer aplicar para modelar o comportamento do seu cachorro são fases de desafio mental. São momentos onde você reforça a sua liderança na hierarquia e é onde você faz com que o seu cachorro comece a confiar um pouco mais em você. Focar mais na sua direção. Dar mais relevância a quem você é. Você não é só o dono da casa que dá carinho e dá comida. Você tem que ser a pessoa também que está ali para mostrar que você é a pessoa confiante, que você edita as regras e você advoga pelo seu cachorro. Por que eu estou explicando tudo isso? Já tem um bom tempo que eu vejo as pessoas falarem muito exclusivamente da questão da energia e você não pode pedir nada do seu cachorro enquanto você não der o que ele precisa. Mas dar o que ele precisa não é só físico, tá gente? É também o outro lado da moeda. A estrutura da vida doméstica e a estrutura da vida social é uma coisa que você ensina e trabalha com o seu cachorro todos os dias. Você tem que relembrar todos os dias para o seu cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer. Muitos cachorros chegam em uma fase de comportamento ideal e são super serenos e tranquilos conforme eles vão ficando adultos, conforme eles praticam aquilo todo dia. Lembrem, seu cachorro pratica o que funciona. Então se você pratica atividade física com seu cachorro duas horas por dia, o dia ainda tem mais 22 horas. Nessas outras 22 horas, o que ele faz? E se ele faz tudo certo ou se ele faz tudo errado, aonde que entra você como relevância, elemento relevante nessa equação? Aonde que você intervém? E quando que você regula essa intensidade do que acontece nessas outras 22 horas? Então as outras 22 horas acabam sendo muito mais importantes e definem muito mais o comportamento do seu cachorro do que aquelas duas horas de atividade física que você fez. E mesmo que a gente esteja lidando com um cenário melhor do que ideal, que são pessoas que de repente trabalham de casa ou tem mais tempo pro cachorro e você pode sair quatro vezes por dia na rua ou seis vezes por dia com seu cachorro. Ótimo! Mesmo assim, em casa, você continua tendo que fazer a outra etapa. Eu tô enfatizando tudo isso, gente, porque eu vejo muita gente... Eu recebo semanalmente e-mails de pessoas que têm problemas com os cães em situações especificamente domésticas e sociais. Começa dentro de casa, comportamento impossível, pulando nas visitas, pulando nas pessoas, latindo pra campainha, latindo pra porta, eventualmente isso transcende pra um comportamento que social acaba sendo inaceitável. e um dos grandes exemplos disso são cães que frequentam creches. E não tô dizendo que a creche é uma coisa ruim, porque muita gente acaba colocando o cachorro na creche porque quer que o cachorro gaste energia. Fisicamente falando, acaba funcionando. Porém, se não existem as regras no ambiente doméstico, o resto vai continuar não funcionando. Eu já atendi vários cães que frequentam creches há anos e eles têm problemas pontuais, específicos de orientação, porque as pessoas acabam depositando toda a esperança que aquelas horas do cachorro no ambiente social de creche vão ser suficientes pro cachorro cansar. Só que o cachorro cansa, dorme e quando ele acorda, ele acorda disposto a cometer os mesmos erros que ele cometeu ontem e no dia anterior. E assim vai. Então, o elemento mais importante da equação e o que realmente define o comportamento do seu cachorro com você é como você lida com cada etapa desse processo. Então, de novo, eu não tô negando a importância da atividade física. Pelo contrário, eu acho que a atividade física é essencial. Mas a atividade física também só vai ter valor se ela for estruturada, se você tiver um cachorro que sabe fazer atividade física com você. Eu canso de ver cães na rua extremamente excitados, adrenalizados, sem foco nenhum no condutor, que estão o tempo inteiro ofegantes. Esses cachorros, às vezes, andam uma hora e meia, duas horas, voltam pra casa no mesmo grau de excitação mental que eles saíram e continuam cometendo os mesmos erros em casa. Por isso que as pessoas ficam tão descrentes e confusas em relação à questão da atividade física. E não é que a atividade física é uma coisa ruim, mas quando você não tem regras e você não especifica o que você quer e o que você não quer, o seu cachorro vai ficar confuso e ele vai continuar cometendo erros. Então, eu quis fazer esse vídeo e detalhar bastante, porque eu acho que muita gente sofre justamente aí, nessa janela. O segredo não tá só na atividade física, não tá só no desafio mental, o segredo tá no contexto integral. É você fazer todas as coisas de forma equilibrada e prover pro seu cachorro o que ele realmente precisa, que é orientação, o tempo todo. Aí você vai falar, Raquel, isso é muito cansativo. Não, não é. É cansativo no início, porque se você fizer um trabalho consistente, muito mais rápido do que você imagina, o seu cachorro vai criar bons hábitos. Então, por exemplo, exemplos simples que acontecem com muita gente são cachorros que têm um comportamento não confiável. Não confiável, o que eu quero dizer, eles reagem de forma duvidosa em relação a visitas, ou seja, às vezes o cachorro late pra visita, às vezes o cachorro avança na visita, às vezes ele fica feliz quando vê a visita. E mesmo assim, esse cachorro tem liberdade de estar solto e ter acesso à porta quando todas as visitas chegam. Então, esse cachorro tá sendo treinado pra ter um comportamento ruim. A gente acha que não, mas treinamento, a vida que você leva com o seu cachorro é a forma que você treina o seu cachorro. O treinamento não é só ensinar comandos e coisas específicas. Treinamento é o que você pratica todos os dias. Isso vale pra nós, isso vale pra toda espécie. E se você lembrar, se você identificar que você tem um problema com o seu cachorro, não pense que a única alternativa é só ele ficar exausto fisicamente. A atividade física, ela precisa existir, mas ela tem que ser equilibrada com o resto dos elementos dessa equação. É você trabalhar no que o seu cachorro tem mais dificuldade. É você saber onde estão os problemas e trabalhar em cima de cada um deles. E muitos desses problemas são de convívio. Estão estacionados na permissividade, na famosa liberdade que eu gosto de falar, que na verdade é uma cortina pra gente, é uma desculpa que muita gente acaba criando pra não dedicar mais tempo e praticar coisas no dia a dia com seus cães, pra que eles evoluam. E aí a gente acaba colocando toda a responsabilidade no cachorro de saber o que fazer. Aí ele vai crescer e ele vai aprender sozinho. Não, o seu cachorro não vai aprender sozinho. E mesmo que você tenha um cachorro com muita disposição física, com muita energia física, não significa que a solução pra ele é só um roteiro de atividade física extrema. Você pode ter uma caminhada de 3 quilômetros, muito mais produtiva se ela for feita do jeito certo, do que uma caminhada de 10 quilômetros sem orientação. Então eu quero que vocês pesem e avaliem essa informação com muito cuidado, entendam exatamente o que isso significa. Eu vejo, por exemplo, um outro exemplo que é super comum, é você ver nos finais de semana pessoas que levam cães pro parque, soltam, deixam o cachorro correr a tarde inteira, porque não fizeram as outras coisas. Então elas voltam pra casa, o cachorro cansa naquele dia, e mais tarde ele acorda e ele vai continuar o mesmo cachorro. Então não adianta... tem uma série de atividades físicas aí que a gente considera como via de conserto, né? Essa é a forma que eu tenho de deixar o meu cachorro cansado, mas cachorro cansado não necessariamente é um cachorro educado. Eu aqui em casa vivo várias situações onde tem dias que eu trabalho o dia inteiro, atendo vários clientes fora, e muitas vezes eu dou pros meus cachorros uma hora de caminhada por dia. o resto do tempo que eles estão aqui, eu poderia dar mais? Poderia, mas eu não deixo isso virar uma justificativa pros meus cachorros se comportarem mal dentro de casa. Aqui dentro a gente tem uma série de regras, e eu espero deles o cumprimento dessas regras todo dia, independente de qual o roteiro que eu tiver. Aqui os cachorros dançam conforme a minha música, é assim que eu crio eles. Eu sei que tem cães aqui em casa que seriam capazes de fazer muito mais atividade física do que eles fazem hoje, mas o que eu quero nutrir é respeito. O dia que eu posso, quando eu posso prover, eu vou prover, mas vão existir circunstâncias onde eu não vou poder, e isso não quer dizer que eu vou tolerar comportamento A, B, C, D, E, porque A eu não dei pro cachorro o que ele precisa, tá? Então eu acho que vocês tem que lembrar muito disso. Lembre aqui de absorver essa informação com bom senso. Eu não quero dizer aqui em nenhum momento que você não precisa fazer nada com o seu cachorro e vai deixar ele em casa o dia inteiro, não é isso que eu tô dizendo. E eu também não tô dizendo que você tem que exercitar o seu cachorro 24 horas por dia. O segredo tá no equilíbrio das coisas, tá? Crie uma rotina que seja alcançável pra você e pro seu cachorro. E não esqueça, dentro de casa é onde você vai ter mais, onde a sua obrigação fica maior na questão de definir regras. Se você for consistente, rapidamente o seu cachorro vai aprender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí sim você vai graduar pra dar mais liberdade, pra ser um pouco mais permissivo, que aí seu cachorro já sabe fazer as escolhas certas. Então, não pulem etapas e não queiram resolver problemas só com uma pérolazinha. Tem vários elementos dessa equação que estão escondidos justamente embaixo da nossa forma de relacionar com nossos cães. A forma como a gente lida com eles todos os dias, os hábitos que a gente cria, isso tá muito mais ligado à parte mental do que física. E ao contrário do que muita gente pode imaginar, alguns exercícios de tolerância, alguns exercícios de desafio mental. E desafio mental não é só brinquedo interativo. Desafio mental é você trabalhar um cachorro com controle de impulso. Pra alguns cachorros é fácil andar 10 quilômetros, mas é muito difícil ficar deitado num tapete durante uma hora. Então, o que é mais difícil? Trabalhe no que é mais difícil. Nutra o que você realmente quer. Quanto mais você exercitar um cachorro pra deixar ele cansado, você vai criar um cachorro com mais disposição física que cada dia vai precisar de mais exercício. A pergunta é, você pode prover? Mesmo que você possa, o outro lado, a outro lado da necessidade continue existindo. Então, se prepare pra trabalhar os dois lados. Não coloque toda a sua expectativa na atividade física. Seu cão precisa de muito mais do que isso, tá bom? Então, eu acho que essa era a minha mensagem de hoje. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Se vocês tiverem dúvida em relação ao que eu falei nesse vídeo aqui, por favor, deixem nos comentários. Eu sei que eu demoro, às vezes, um pouquinho de responder, mas eu vou fazer o meu melhor pra responder pra todos vocês, tá bom? E me avisem, me contem sobre vocês. Se vocês têm cães que fazem muita atividade física e continuam tendo problemas dentro de casa, ou se vocês têm um quadro inverso dos cães que não fazem atividade física nenhuma, mas, de repente, são mais tranquilos dentro de casa, vamos abrir uma oportunidade de bater um papo sobre o cenário de todos vocês, e aí a gente pode fazer um follow-up desse vídeo pra falar sobre o que vocês me disseram. Tá bom, pessoal? Espero que essa informação ajude. Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo vídeo.